Olá, Ailton Bonassa do Portal do Stilingue, hoje eu vou responder a um questionamento de um amigo sobre estilingues profissionais, que é um estilingue profissional, eu já disse em um outro vídeo que não existe estilingue profissional, mas chamo esse estilingue de estilingue profissional, talvez porque ele dá uma pegada, é uma proteção para você fazer um tiro, mas vamos dizer assim, é um estilingue que você dobrava e tal, muito bem elaborado, porém se você comparar a precisão de um estilingue desse para um estilingue tradicional desse, é brutal a diferença, então já testei de todas as maneiras, todos esses que chamam de estilingue profissional, porque para mim não existe armas profissionais, existem armas melhores e piores, esse simples estilingue que custa uma bagatela diante de um estilingue desse muito bem elaborado, bonito por sinal, enche os olhos e esse parece algo muito simples, só que esse, além de atirar com muito mais força, muito mais distante uma munição do que este, você acerta o alvo com muito mais precisão, este estilingue tradicional do que esse feito realmente, vamos lá já, um projeto de um estilingue, né, então, primeiro que não dá para comparar garrote com fitas, as fitas por ser flexível, o garrote é duro, ele não recolhe, ele desvia a munição quando recolhe, a fita não, a fita ela desliza, ela não atrapalha em nada, a munição vai sempre em uma linha precisa reta, ao passo que esse aqui é rígido, é rígido, ele não encolhe como a fita, né, de latex, ambos latex, ambos os mesmos materiais, mas a tubular, o tubular não, não é, não é preciso, não é uma, não é um estilingue com precisão, é, existe tubos especiais, bem mais finos, né, de poucos milímetros, metade disso aqui, é, com bastante flexível, que não tem no Brasil, são importados, que é possível fazer um tiro melhor, não, nunca equivalente a uma tira, tá, a leveza da tira, vou pegar com dois dedos, leveza da tira, com essa leveza, com dois dedos aqui, eu arremesso uma munição a mais de 100, 150 metros de distância, digamos, com dois dedos, estilingue leve, para você treinar a tira, ao passo que esse aqui é impossível, impossível, muito pesado, tá, então, a comparação que eu estou fazendo para vocês, estilingue, eu já falei sobre esse assunto, não existe estilingue profissional, não existe revólver profissional, não existe metralhadora profissional, existe metralhadoras, revólveres, estilingues, tá, espingardas, não existe espingarda profissional, espingarda, espingarda, sabe, não existe profissional ou espingarda amador, assim como estilingue, que é também uma, não deixa ser uma arma, nós a praticamos como esporte, assim como muita gente que utiliza espingarda, utiliza para tiro de precisão, é, é, treinando tiro ao alvo, né, esporte, tiro esportivo, então, esse é o vídeo que eu vou comparar dois estilingue, um que custa uma bagatela diante desse outro, é, com muito mais facilidade para você fazer um tiro preciso, sendo que esse aqui não, não dá um tiro preciso, a fabricação dele é para um tiro aproximado, nunca preciso, aqui não, aqui dá para você fazer tiros, a 15 metros você acertar uma tampinha de garrafa, é, com esse aqui, quase, quase não, é impraticável, lógico, um ou outro pode atingir, enquanto você faz uma sequência de 5, 6 tiros acertando todos eles, numa tampinha, esse aqui você vai ter que dar 100 tiros para acertar um na tampinha, mesmo que você seja um exímio atirador de estilingue, não é uma arma de precisão, esse, qualquer estilingue, com essas forquilhas, com essas forquilhas martelo, com forquilhas artesanal feita diferente, né, com madeira tratada e tal, é, todos, é estilingue, tá, que manda, é, essa malha tem que ser apropriada, essa aqui, por exemplo, para tirar munição variável, grande e pequena, por isso que, né, que tem uma malha grande, se você precisar de atirar, se você fizer teste só com, com, se você praticar esporte, digo, não teste, só com pequenas munições de 6 a 8 milímetros, então aí você pode se dar o luxo, é, de ter uma, uma pequena, deixa eu ver se eu tenho aqui, tenho, uma pequena malha, como é esse, como é o caso dessa aqui, uma pequena malha, malha, tá, para você, diferente dessa aqui, é o tamanho dessa outra, tá, né, bem diferente, tá, então, uma pequena malha, é, que ainda melhora mais o tiro ainda, tá, é, então, esse outro também, tem uma pequena malha também, e aí existe, é, opção para cada um, um estilingue com esse aqui, que, esse estilingue, que você acomoda a mão no rosto, esse aqui, que você tem aí, com 70% de batfly, né, passa do, a, 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 a fita, apoia no rosto, para você ter uma precisão de mira, é, mas ele passa da orelha para trás, esse aqui, não, esse aqui, você acomoda ela, próxima a orelha, no rosto, eu acomodo na orelha, uns acomodam no rosto, a mão, tá, é, então, essa é a diferença, um estilingue tradicional, que dá precisão no tiro, e um estilingue bonito, muito bem feito, por sinal, né, mas que, não é, não é preciso, é isso que eu tinha que dizer para vocês, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, escreve, não esqueça de se inscrever também, para que eu possa ficar continuando, fazendo vídeo, né, sempre, é, curioso, como esse aqui, por exemplo, é, que me perguntaram, me fala mais sobre estilingue profissional, aí, me mandaram a foto deste link, eu comprei isso aqui, só para poder fazer esse vídeo, para vocês, tenham todos um excelente dia. Tchau, tchau.